Aqui nós gostamos muito, bem bacana, espaçosa, tá? Então, ó, como vocês podem ver, ela tem cobertura dos lados e atrás até o chão, tá? Vou mostrar pra vocês atrás. As costuras delas são muito bem feitas, ó, vocês podem ver aqui no zíper, é uma costura bem feitinha. Agora nós vamos entrar na barraca pra mostrar dentro pra vocês. Ela é uma barraca bastante arejada, ela tem telinha dos três lados, tanto na lateral como no teto, ela é toda de telinha. Então, por conta disso, ela fica bem arejada. Ela tem dois porta-trecos, um de cada lado. É uma barraca que mede três por três, tá? Então, cabe tranquilo um colchão de casal, um de solteiro e sobra espaço no meio ou na lateral. Dá pra ficar em pé dentro dela, ela é bem alta. Então, essa é uma barraca que nós gostamos muito e com certeza vamos usar várias vezes. Tchau.